Não adianta olhar pro céu Com muita fé e pouca luta Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer Muita greve, você pode, você deve, pode crer Não adianta olhar pro chão Virar a cara pra não ver Se liga aí que te botaram numa cruz Só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer Até quando você vai ficar usando régua Que não dá pra ver a tragédia Até quando você vai ficar usando régua Pobre, risco, classe média Até quando você vai levar cascudo mudo Muda, muda essa postura Até quando você vai ficando mudo Puta que o medo é um modo de fazer censura Até quando você vai levando Porra, porra, porra Até quando vai ficar sem fazer nada Até quando você vai levando Porra, porra Até quando vai ser saco de patada Até quando você vai levando Porra, porra Até quando vai ficar sem fazer nada Até quando você vai levando Porra, porra Até quando vai ser saco de patada Você tenta ser feliz Não vê que é deprimente Seu filho sem escola Seu velho tá sem dente Você tenta ser contente Não vê que é revoltante Você tá sem emprego Sua filha tá gestante Você se faz de surdo Não vê que é absurdo Você que é inocente Põe treme flagrante É tudo flagrante É tudo flagrante Até quando você vai levando Porra, porra Até quando vai ficar sem fazer nada Até quando você vai levando Porra, porra Até quando vai ser saco de patada Até quando você vai levando Porra, porra Até quando vai ficar sem fazer nada Até quando você vai levando Porra, porra Até quando vai ser saco de patada A polícia Matou um estudante Falou que era bandido Chamou de traficante A justiça Prendeu o pé rapado Soltou o deputado E absolveu os pênis de brigário Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de batalha? Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de batalha? A polícia só existe pra manter você na lei Lei do silêncio, lei do mais fraco Ou aceita ser um saco de batalha ou vai pro saco A programação existe pra manter você na frente Na frente da TV Que é pra te entreter Que é pra você não ver que o programado é você Após o tempo de trabalho, procuro trabalho, quero trabalhar O cara não impede o diploma, não tem diploma, não pude estudar E quer que eu seja educado, não é arrumado, não sabe parar Aquilo que o mundo me pede, não é o que o mundo me dá Consigo em tempo, não se emprego em mago de tanto a ralar Acontece é pro Deus e sempre é tempo pra raciocinar Não peço a regra, agora eu vou achar o seu filho pra me levar a lutar Brincada que o filho não me pede, não tenho dinheiro pra arar Escola, escola, favela, cadeia Sem terra, em terra Sem renda, sem renda Não, não, até quando você vai levando Até quando vai ficar sem fazer nada Muda, quando a gente muda, o mundo muda pra gente A gente muda o mundo na mudança da mente E quando a mente muda, a gente anda pra frente E quando a gente manda, ninguém manda na gente Na mudança de atitude, não há mal que não se mude Nem doença sem cura Na mudança de postura, a gente fica mais seguro Na mudança do presente, a gente muda o futuro Até quando você vai levando porrada Até quando vai ficar sem fazer nada Até quando você vai ficar de saco de pancada Até quando você vai levando Até quando você vai levando